Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Na sequência dessa fiscalização que a gente vai fazendo no trabalho de Fábio Carilli, mais cedo eu já postei as coisas que melhoraram, os fatores no jogo do Atlético que acabaram se elevando após a chegada do Fábio Carilli, saída do Alberto Valentim, né? E dessa vez a gente vai ter uma conversa que é um pouco diferente. Situações que ainda precisam melhorar. É unanimidade que o Atlético ainda não atingiu um nível que todo mundo espera. Afinal, esse nível que o Atlético busca, esse nível que o Atlético pode atingir, o famoso teto, né? É um nível muito alto, mano. É um nível muito alto, sabe? O elenco que o Atlético formou, o time que o Atlético conseguiu montar. Então, naturalmente, a expectativa é grande. Eu já falei isso até para alguns amigos, cara. Conversei até isso com o Furlan ontem. Eu estava falando com ele em relação a... Cara, eu tenho uma expectativa grande para o Atlético de 2022, mas minha expectativa de verdade é para o Atlético em 2023. Esse Atlético aí com uma sequência de trabalho e tudo mais, o time mais entrosado, problemas resolvidos. Aí sim, eu acho que a gente vai ter um baita time e uma baita equipe, beleza? Mas até lá a gente tem que ir resolvendo as situações, resolvendo os problemas. E a gente trouxe alguns pontos aqui que o Atlético ainda precisa melhorar nessa gestão. Fábio Carilli, melhorar a curto prazo, né? Obviamente, você tem a melhora pontual e a melhora mais gradativa, assim, que vai levando tempo, levando toda essa sequência aí de jogos que o futebol brasileiro, que o calendário do futebol brasileiro, ele acaba te impondo. Mas vou pedir para vocês deixarem like, muito importante o like de vocês, muito importante a curtida de vocês, sabe? O comentário é fundamental, velho. Então, é de graça, você ajuda o canal de graça. Mandar um abraço aos patrocinadores, ao United Gym, ao Arnobak, tá ligado? Que é o nosso guru, o nosso mentor. A Evolução Pisos e a KTO, que são parceiraços nossos. Então, vamos lá, cara. Vamos começar a trocar uma ideia sobre esses pontos, né? Eu tenho certeza que vocês já têm algumas questões na ponta da língua. E se eu esquecer alguma coisa, pode comentar aqui para eu relembrar, né? Mas, número 5. O Atlético precisa melhorar a rotação do elenco. O que eu quero dizer com isso? O Atlético melhorou muito o elenco dele, né? O Atlético ali ficou muito o elenco dele. Então, naturalmente, você tem ali concorrências, você tem ali jogadores disputando a mesma vaga. E, em algumas situações, eu estou achando que alguns jogadores estão tendo uma minutagem maior do que merecido. E outros jogadores que poderiam estar jogando mais, eles não vêm atuando tanto, sabe? Então, dando um exemplo assim, o próprio Romulo. O Romulo é um bom exemplo. O Romulo faz um paranaense muito bom, faz um paranaense muito melhor que o Pablo. E o Romulo não recebe oportunidade com características ali bem semelhantes à do Pablo. Por que não oportunizar mais o Romulo? O Vitor Buena, acho que é um jogador também, que sempre que entra, dá uma resposta razoavelmente interessante. Por que não dá uma sequência maior para o VB? O Vitor Roque. A gente está doido para ver mais do Vitor Roque. A gente entende que é um garoto, mas é um garoto com uma explosão muito grande, sabe? Explosão, digo, em todos os sentidos. É empolgante você ver o Vitor Roque em campo e naturalmente dá para perceber que ele já dá conta de enfrentar defesas principais, defesas profissionais. Beleza? Então, acho que alguns nomes assim poderiam ter mais minutagem até para o Pedrinho, mano. Eu não acho ruim ver o Pedrinho jogando um pouquinho mais à frente, fazer uma dobradinha com o Abner, sabe? Já o Pedro Roque, eu não acho que esteja merecendo tanto. Já o Pablo, acho que poderia dar vaga em outras situações. Acho que o Coelho, velho. O Coelho, o Coelho, eu acho que é um caso claro de um jogador que merece e deve jogar mais, sabe? Faz um amistoso muito bom contra o América, não chega a jogar mal nenhum jogo. E, basicamente, é escanteado ali. Óbvio, você tem algum entendimento tático porque você não vem utilizando o Coelho, tem toda a situação do Vitinho, mas merecia mais minutos. Ponto de número 4. O Atlético precisa melhorar a tensão na volta do intervalo. O Atlético perdeu dois jogos com o Fábio Carilho e foram dois jogos com roteiros bem parecidos, né? A gente viu um Atlético fazendo um bom primeiro tempo, um primeiro tempo estável contra a Libertá e contra o Atlético Mineiro. E voltando no segundo tempo de maneira muito desatenta, muito desligado do jogo. Parecia que o Atlético não estava na partida, assim, nesses primeiros minutos. E é uma zona muito, muito importante do jogo, porque um gol ali condiciona muita coisa, sabe? E eu vejo o Atlético precisando controlar mais esses detalhes, precisando controlar mais essas zonas. A hora de ser um pouquinho mais vulnerável vai existir ao longo da partida. Mas ela precisa ser mais planejada, digamos assim. Acho que o Atlético está se expondo muito em momentos que essa exposição não vai fazer bem ao time. Porque, cara, ali, quando você toma um gol no primeiro tempo, você tem mais tempo para reagir. Quando você toma um gol no segundo tempo, o adversário baixa as linhas e fica muito difícil, sabe? Número 3. Precisa melhorar o poder de reação. Acho que entra um pouquinho nesse cenário, né? Toma o gol e sente muita dificuldade em reagir nas partidas. É um Atlético que morre no segundo tempo fisicamente, morre no segundo tempo em questão de estratégia. Então, é algo que o time tinha muito com o Antônio Oliveira. Desde então, não voltou a ter tão constantemente. Acho que o carinho pode até voltar a dar esse toque de time que reage, mano. O time que toma o gol, mas vai lá e marca logo depois. E a gente apresentou isso contra o Tocantinópolis, sabe? A gente toma o gol de empate e logo depois faz o 3 a 2, o 4 a 2 e o 5 a 2. Isso é muito importante porque você diminui esse tempo de empolgação do adversário. O adversário vai lá, faz um gol, bababá, 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 e ele cresce no jogo. Se você logo depois faz o gol, você volta para a partida e você diminui esse tempo de empolgação. Então, também é muito importante você estar sempre sabendo reagir. Não só gols, mas as situações, sabe? O adversário começa a dominar, o Atlético apresentar mais contra-ataques. O adversário começa a dominar, o Atlético apresentar uma segurança defensiva melhor. É reagir aos sinais, aos recados que o jogo dá. Em alguns momentos eu vejo o Atlético um pouco desligado, um pouco inerte a esse tipo de situação, sabe? Número 2. O Atlético precisa melhorar o último passe. E eu acho que isso engloba todo o sistema ofensivo, tá ligado? É um time que... Véio, vamos parar para pensar aqui. Olha a quantidade de opção ofensiva que o Atlético tem. O Atlético não tem uma, duas. O Atlético tem 9, 10 opções ofensivas. Então, é um time que, obviamente, precisa se encaixar, ganhar entrosamento. Tudo isso faz parte desse sistema ofensivo mais forte, sabe? Desse sistema ofensivo mais estável, mas o Atlético precisa dar uma resposta. Precisa chegar de maneira mais fácil ao gol. Em vários lances, a gente vê ali uma falta de entrosamento atrapalhando. Obviamente, já é um Atlético que chega mais, já é um Atlético que transiciona melhor. É um Atlético que fica mais com a bola no campo do adversário. Mas é um Atlético que dificilmente chega ali mais de, porra, 10 vezes ao jogo. E nem é um número tão exorbitante, sabe? Então, pelos nomes que tem, pelas possibilidades que tem, eu acredito que o Atlético poderia ter esse volume ofensivo melhor. Acho que o Carilha ainda está buscando uma melhor formação. Eu vou bater na tecla e fazer campanha. Porque eu ainda acredito que o Atlético deve ter um cabeça pensante, ou Terence ou Marlos. E três jogadores em volta, flutuando, oferecendo profundidade, oferecendo opção de passe. Eu acho que esse é o melhor desenho, a melhor estratégia possível para esse time do Atlético, sabe? Então, escolhas, como a gente falou no começo do vídeo, podem ser melhor feitas nesse sistema ofensivo para oportunizar todo mundo. Mas é um ponto que eu acredito que o time vai melhorar. Esse último passe e sistema ofensivo como um todo. E para terminar, o jogo aéreo defensivo, o Atlético vem sofrendo muito. Já sofreu muito contra o Galo, sofreu contra o Tocantinópolis, sofre contra a equipe do Libertar. E é algo que o time precisa se entender melhor ali, sabe? E não é só a dupla de zaga. Óbvio que a dupla de zaga é a protagonista dessa responsabilidade. Mas os laterais podem ajudar, os volantes podem ajudar, até os jogadores de frente. Mas o Atlético não é um time tão alto, sabe? Então, uma marcação zonal, uma marcação que mais dificulta os jogadores subirem do que disputa no alto, eu acho que pode ser o caso para a gente não ficar sempre perdendo esses duelos, sempre perdendo essas bolas alçadas na área do furacão. Porque vem sendo muito nocivo, vem sendo muito problemático a quantidade de chances que a gente acaba cedendo ao adversário por não controlar essa bola bem. Ah, Thiago, mas isso será que não é falta do Thiago Heleno? Também! Thiago Heleno voltando é importante. Babi voltando pode ajudar tanto nessa bola aérea defensiva, mas também na bola aérea ofensiva. Mas é uma questão do jogo que eu vejo os times entendendo que o Atlético não vai bem, tá ligado? Os times assim já pescaram. Véio, não dá para não lançar bola na área do Atlético porque o Atlético é frágil nisso. E se vocês acham que os outros times não estudam o Atlético, cara, vocês estão muito enganados. Mas, cara, tudo que a gente está falando aqui, a gente pode acrescentar também sempre a cobrança por intensidade, sempre a cobrança por ser um time sempre ativo, sempre disputando o jogo. E eu vejo muito forte nas coletivas do Carilli. O Carilli, ele fala uma língua muito parecida com o do torcedor e eu acho que isso é muito importante, levando em consideração que em outros momentos a gente falava X e o nosso treinador falava Y, sabe? Então acho que a gente caminha para um lugar legal. Óbvio que nem tudo ia ser resolvido com tão pouco tempo. No outro vídeo lá a gente já viu as coisas que melhoraram, agora a gente vê as coisas que ainda precisam melhorar. Não vou te dizer que são muitas não, mas são algumas que o Atlético ainda precisa para atingir um nível de competitividade bem maior. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Obrigado pela moral de sempre. Valeu!